Salve galera de Unigame na área, mais um vídeo pra vocês aqui no Caos Rebaixados Online E hoje estou de Playboy, mano, é isso mesmo, véi Olha só, o nosso carro está com o som de boche E hoje eu vou desafiar os Agrobots que estão lá na balada curtindo o piseiro, mano Eu já vou chegar logo no pancadão com o som estralando tudo Se é que eles vão entender nada, então vamos pra lá agora que é meus amigos da roça Ó, quer ver, mano, eu já vou chegar assim, eu já vou chegar com tudo, ó Quer ver, ó, deixa eu aqui ligar o RGB Ó, acabei de ligar aqui o RGB, beleza, mano, quando eu estiver perto da balada eu vou ligar o meu som, mano Nossa, mano, aí tu chega o carro, rodou, véi Caramba, eu estou, juntou um pouquinho o braço, hein, mano, mas vamos lá, véi Eita, a rebaixa desse carro está muito bonito, mano Ó, mano, eu acho que eu estou escutando daqui, ó Estou escutando o piseiro daqui, ó Ah, o Zagoboy ali, ó Ó lá, ó E aí, pessoal, e aí, mano E aí O Playboy chegou, hein E aí, beleza? Beleza E aí, mano, suas carangas é top, véi Ó, de voz de RAM e Hilux Aí, vocês não aguentam pra ameaçar ver o deboche não, hein, mano E aí, bora ligar o som lá no... no bar de zero Bora? Vamos? Bora Bora, vamos agora, mulher Que até hoje que eu vou desafiar esses Agroboy aí, ó Então, bora lá, moleque Vamos aqui seguindo, então, no comboio, beleza, pessoal? Ó, o Agroboy já colocou sua Hilux ali já pra andar Já vamos andando ali, ó Beleza, vamos aqui frear aqui, ó Opa, vamos frear, dá de... Eita, é Blitz, ó Eita, mano Opa Opa, parou o cidadão Ixi, mano Ixi, parou todo mundo Parou o cidadão Desce do carro aí todo mundo, beleza? Beleza Vamos descer, senhor Pois não, senhor Ah, então vocês que são os fazendeiros aí, Playboy, que estão fazendo bagunça? Não, senhor Eu sou o Playboy, senhor Esses dois aí é o Zagoboy aí, senhor Entendeu? Ah, tá Então você é o único Playboy aí, né? É, senhor Tô logo de... Saber o G5, hein, senhor Ah, tô vendo aqui que tem uma... Tem uma Dodge Ram, né? É, senhor Isso Só que eu tô vendo aqui, ó O carro de vocês tá muito baixo, sabia? É mesmo, senhor? Tá muito baixo Ih, então eu tinha nem percebido, sabia? Isso aí é de fábrica não, hein Eu nem percebi isso aí, senhor Ah, não percebeu Ô, senhor, vocês sabiam que esse som de boche é som de fábrica? Ah, é De fábrica Tá bom Isso Tá bom Aham E tu acredita que eu nasci ontem? É, não, senhor Que isso? Olha, eu segui Ah Dá esses documentos aí Beleza, o documento tá aqui, ó Pra pegar aí Beleza Beleza Eita, mano Que que isso aqui é, hein, mano? Opa, pois não, senhor Aqui no documento tá tudo certo, tá? Tudo certo? Só que tá constando aqui, ó Tá constando aqui que vocês não podem estar indo com esses carros baixos, é isso Pode não, senhor? Pode não Não, mas é só hoje, senhor Que hoje é domingo, sabe? Hoje é dia dos playboys, dos agrobóis, dá um rolezão Nós não vai tirar um racho de sol ali no bar do Zé Quem, quem não, senhor? Quem não? Aqui uma multinha, tá? Não, senhor, o que é isso? Puta não, senhor Não pode, não pode, tá? Ah, não, senhor Mas é o seguinte Ah Como eu tô de bom humor aí Tá vendo aquela lombada ali? Tô vendo, senhor Tô vendo aquela lombada ali, certo? É Ah Se eu travar, vai pro pátio Se não, vai que embora Aí, o agrobói É o seguinte É o desafio agora É o playboy versus agrobói Vai ser primeiro, então, o Bernardo Vai, Bernardo Você primeiro Cabe se você vai travar a lombada Se você vai passar na lombada Ó, vamos ver, moleque Primeiro vai ser, então, aí O agrobói, beleza? Ó Ele vai vir primeiro agora E vamos ver o que será Que ele vai passar Ou será que ele vai travar, mano Ó lá, ó Vamos ver, velho Ó Passou, mano Agora vai ser a vez O Biel também Agrobói Vamos ver se ele vai escapar também, velho Ó lá, ó Será? Caramba Os agrobói passaram Eita Agora chegou as vezes o playboy Ó, senhor Já posso ir embora já, senhor? Ó Pode não Ó, já deu a hora de ir embora já, senhor Entendeu? Não, tá na hora de você Não Ah, não, senhor Que isso Não faz comigo não, senhor Pode ir lá Beleza, eu vou Mas eu vou passar, velho Se o agrobói passou O playboy vai passar E é agora Ó Mas não vou nem fazer esforço, mano Quer ver? Eu vou nem fazer esforço, ó Eu vou andando de boa Achei que eu vou até chamar na seta, velho Que eu vou passar Eu sei que eu vou passar Ah, meu Deus Ah, meu Deus Travou Travou, vai poupar Travou não, senhor Vai por quê, senhor? Vai por pátio Vai por pátio Que eu quero Não, você não quer não Se quiser me pegar, ô bração Vem pegar, bração Vem pegar seus bração E começou a fuga do playboy Será que o playboy vai conseguir escapar de duas viaturas, mano? Vamos ver, mano? Eba Fizando o freio Ixi, passou direto, mano E é tudo braço Calma, calma, mulher Calma, calma Cadê? 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 Cadê, mano? Ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ela tá passando ali Vai pra lá Nossa, mano Vai pra lá, moleque Ixi, mano Será que eles vão conseguir nos pegar, mano? Ó, já virei pra cá Vamos ver, vamos ver Ixi Passou direto, mano Vamos lá, moleque Só tá tendo uma viatura Olha a outra ali, mulher Ixi, mano Bati Eita, velho E agora? Eita, entra aqui dentro Entra aqui dentro Será que tem como ficar? Ah, daqui tem como, tem como Ó Ó Olha Vai, vai Eita, eita, deu ruim Eita, deu ruim Vai, vai, acelera, acelera, acelera Oh, meu Deus Quase Não, 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 não Ixi, mano Quase deu ruim, moleque E vamos acelerar, pessoal Opa, meu carro tá muito rebaixado A viatura virou pra um lado Eu virei pro outro Vou tentar que dá a maior fuga possível, velho Ó Vamos ver, vamos ver Ó Olê Olê Calma aí, Iago Calma aí, mano Ó Aqui os caras não vão me pegar, mano Não vai, velho Não vai, mano Eu vou só brincar, mano Ó Vou só brincar Eu vou deixar meu carro aqui Eu sei que eles vão passar seco, velho Alguém passou Ó Ixi, ixi Me achou, me achou, me achou Me achou Ai, deu teu sorte, mano Eu vou fingir que eu vou pegar a favela Ó Ó Ó Opa Ixi, viatura Aqui você não vai arrumar nada não, hein Ixi, mano Ó Vou fingir que eu vou pegar aqui, ó Será que vai dar certo? Não, deu não Deu não Deu não Ó Ó Já sei que eu vou fazer, mano Ó Opa Será que vai dar certo, mano Será? Ó E a viatura que tá seguindo aqui nós aqui É duas viaturas, mano Ó Vou fingir que eu virar Vou fingir que eu virar Vou fingir que eu virar Opa 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 Ixi, mano Meu carro tá rebaixado Meu carro tá rebaixado Ó Vou virar aqui Vou virar aqui Vou virar aqui Agora vou virar direita Ó Passou direto Passou direto Passou direto Foi pra lá Outra viatura foi pra cá E a gente vai pro outro lado Cadê viatura? Vem viatura Pegar aqui o playboy, ó Ó o playboy chamando a fuga Ó Ixi, os caras tão vindo Mas daquele jeito, hein, mano Eita, mano O que que eu vou fazer aqui agora? Já sei o que eu vou fazer Já sei, mano Vem pra freia Meu Deus do céu Não tá freando E foi ou passou direto, mano Ó o golpe É o golpe É o golpe É o golpe do playboy Ixi, mano E eu não ia virar Mas acabei virando, velho Ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó Opa Opa Freia Volta Costura Beleza, mano Costurou Virou Virou pra cá Ó Vamos aqui Volta, volta, volta Volta Ó Costurou Entrou aqui de novo Ah, meu Deus Eu tô batendo direto Ixi, deu ruim Eita, deu ruim Cara, eu tô pra ação, hein Ixi, joga a viatura pra ela Joga a viatura Ixi, mano Bora, 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 bora Ai, meu Deus Opa É que meu carro tá muito baixo É que meu carro tá muito baixo, velho Ó Aí, beleza Consegui sair Consegui sair Epa Ixi, mano A viatura ainda tá na minha cola, velho Cara Ixi, chegou mais outra viatura, mano Agora é três Viatura tentando aqui Pegar o playboy Mas o playboy não Vai deixar barato Ixi Quase Ele caiu no go... Nossa, mano Que isso, velho Bora acelerar, velho Eita, mano Entrando da loja, velho Caramba Quase que eu entrei da loja, velho E vamos, pessoal Bora acelerar, mano Será que a gente vai conseguir, moleque? Mano Eu tenho que conseguir, velho Agora Agora é a hora, hein Agora é a hora Cara Meu carro tá muito ruim, velho Muito ruim, velho Pessoal De verdade É que ele tá muito baixo Aí como ele tá baixo Ele não Não consegue, mano Ó Vamos ver Agora vou acelerar Agora vou acelerar, hein, mano Agora vou acelerar Cara Eu tenho que me esconder, mano Eu tenho que me esconder o mais rápido possível, velho Vou capotar Opa Meu Deus do céu Vou Olê 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 Ixi, o outro ali tá do outro lado ali, moleque Mano O carro rebaixado Tá muito ruim de guiar, velho Muito ruim mesmo, pessoal Ó Se eu passar por cima aqui da Da calçada Eita, cara Dei fuga, mano Eu acho que eu dei fuga Ó Deixa Eu acho que eu dei fuga, velho Ó Vamos ver Será que ele me viu? Será que ele me viu, mano? Será que ele me viu entrando dentro dessa casa aqui? Eu acho que não, hein Eu acho que não, hein Eu acho que não Viu, não Viu, não, pessoal? Ele não viu, velho Cara, eu dei fuga, mano O Playboy conseguiu dar fuga Que eu sou muito zica, mano É isso aí, pessoal Ixi O cara ali Acabou de me achar, velho Ah, mano Ah, senhor Deu muita sorte, senhor Ah, senhor Pegou o Playboy, né, senhor Ah, mano Eu não acredito que você pegou o Playboy, velho Na hora que ia finalizar Você chegou, senhor Eu me rendo, senhor Eu me rendo Eu me rendo, senhor E aí, senhor Vai fazer o que agora, senhor? Beleza, senhor Beleza, mano Ah, não acredito, mano E aí, senhor Aí, senhor É o seguinte Acabou de chegar o quinto, tá? Pega seu carro aí E bota lá fora Beleza, senhor Beleza, senhor Não vou tentar dar fuga, não, senhor Beleza Ah, mano Vocês já me acharam, velho Não acredito, mano Calma aí, senhor Pera aí Que aqui acho que vai ser um pouquinho difícil De eu sair aqui, senhor Calma aí Aí, consegui, consegui Eita, mano Não acredito Olha o guicho mesmo, mano Ah, velho Não acredito, mano Olha E os caras aqui Vai guichar mesmo, mano Olha Olha lá, olha Ah, mano O guicho nos pegou, velho Olha lá Agora não vai ser guichar O senhor Vai levar pra onde, senhor? Vai levar lá pra militar Pra militar? Ah, beleza, mano Agora já era, hein, pessoal Os caras tudo no cubo E pegou o Playboy E o Zagobar Conseguiu sair E neles Mas não vai ficar assim Mas na próxima vez A gente dá fuga Valeu